Agora olha só esse aqui, tem a imagem do advogado? Pessoal, existem prerrogativas que não podem ser desrespeitadas. Este advogado teria sido agredido, inclusive, durante o trabalho dele ali na CPP. E aí, protestos em apoio a este advogado teria sido agredido na CPP. Fred Silveira vem agora com detalhes desse caso. Fred, como eu estava trazendo aqui, existem prerrogativas da advocacia. A advocacia, ela, para exercer o seu trabalho, para exercer o que é dito na Constituição, do respeito ao contraditório, à ampla defesa de que todo cidadão tem direito a um defensor, essas prerrogativas têm que ser respeitadas. Nesse caso, a suspeita é de que aconteceu o quê? Branquinho, segundo o advogado, o Gabriel, nós estivemos com ele agora à tarde, a gente conversou com ele, ele disse que foi agredido por esse policial penal lá na CPP no momento que ele entrava para visitar um cliente. Ele disse que passava pelo scanner, que é ali o tipo de escaneamento para ver se qualquer pessoa está carregando alguma coisa e disse que tinha um papel no bolso. Esse papel, segundo ele, são documentos que a própria direção de administração penitenciária oferece ali, que são os documentos que ele precisa assinar para poder entrar. E disse que num dado momento, esse policial penal teria se irritado com ele e começou então a agredi-lo, dando coronhadas e chegou inclusive a algemar esse advogado que disse que ficou por mais de uma hora e meia sem ter contato porque ele não teve acesso ao celular, isso é a versão que ele contou para a nossa equipe agora à tarde. E aí, agora à tarde, em apoio a esse colega, alguns advogados, cerca de 70, foram até a sede da Secretaria de Segurança Pública protestar. Um grupo deles, inclusive, foi recebido por autoridades lá no momento em que nós estávamos na Secretaria de Segurança Pública. A gente vai, inclusive, ouvir agora o que diz esse advogado que supostamente foi agredido por esse policial penal. Pode pôr na tela. Eu fui visitar um cliente ontem no centro de prisão provisória e após todo aquele procedimento de praxe, eu entrei com alguns papéis na mão, que são papéis que a própria administração fornece e quando eu passei por aquele aparelho body scanner, o policial penal indagou o que eu tinha no bolso do paletó e eu falei para ele que não tinha nada. Até pedi para ele, foi onde eu cheguei até ele, falei não, me mostra onde está isso aí no bolso, que eu mostro para o senhor aqui numa boa. Nesse momento, eu não entendi a atitude dele, ele simplesmente levantou, sacou a arma de fogo, apontou a arma de fogo já para o meu rosto, ali ele já começou a me dar voz de prisão, me jogou na parede, a todo momento ele falava que ia me matar, ele me algemou nesse momento sem oferecer nenhum tipo de resistência, me jogou no armário lá próximo à CPP, proferiu alguns golpes aqui com a arma de fogo ainda, algumas coronhadas e me deixou ajoelhado, algemado ali na frente de outros colegas também que estavam presentes no centro de prisão provisória e que inclusive são testemunhas nesse inquérito policial. Bom, nós conversamos com esse advogado agora à tarde, tinham muitos advogados lá prestando solidariedade, inclusive o vice-presidente da OAB Goiás, o Thales Jairmes, também estava lá e a gente observou que eles foram realmente para dar esse abraço, para conversar com relação ao que tinha acontecido. E a gente vai ouvir agora o que diz a OAB com relação a essa suposta agressão. Uma situação grave, foi uma violência à advocacia, não só ao advogado Gabriel, e a OAB prontamente prestou as devidas providências e correu atrás juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para que esses fatos fossem apurados e o responsável fosse penalizado e até mesmo responsabilizado pelos seus atos. Bom, nós conversamos hoje com o advogado, com a OAB também, e Branquinho, a gente fala suposta agressão porque os fatos precisam ainda serem apurados. Inclusive, em nota, a DGAP, que é a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, disse que o agente, o policial penal, ele foi afastado de suas funções por 60 dias, abriu uma sindicância, está investigando o que aconteceu. A OAB, nós ouvimos o que ela disse, a Polícia Civil disse que todas as medidas foram tomadas com relação a esse caso e, claro, a gente vai continuar acompanhando. Branquinho? O desrespeito à advocacia não pode e não vai ser tolerado. A advocacia que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Isso aí vai ser analisado e nós vamos continuar acompanhando e quem cometeu o crime tem que ser punido.